Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso estúdio aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2017. Eu tenho a honra de ter aqui no nosso estúdio a Michelle da Euromonitor. Ela acabou de fazer a palestra e ela vai estar aqui com a gente dando uma entrevista. Então, primeiro de tudo, Michelle, muito obrigada por estar aqui conosco. Então, a primeira pergunta, poderia nos dizer um pouco mais sobre a Euromonitor? A Euromonitor é uma empresa de pesquisa de pesquisa, uma empresa de pesquisa estratégica de pesquisa de Londres. Nós fazemos pesquisa em mais de 100 países do mundo, então, nós fazemos bastante pesquisa na América Latina. Ok, então, eu tenho uma pergunta pessoalmente. Aqui no Fórum E-Commerce, nós temos muitos homens fazendo eventos. Então, como você sente de ser uma das mulheres aqui? Bem, é engraçado, porque no Euromonitor eu comecei a pesquisa de serviços financeiros financeiros, então, isso definitivamente tilta para os homens. Então, eu estou acostumada a ser a única mulher em eventos, introduzindo os homens. E, eu acho que depois de sete anos, isso não significa me enfrentar mais. Eu tenho um irmão em casa, eu posso manter a equipe com os homens. Então, é minha honra ter uma mulher de driven em frente de mim, certo? Ok, então, você me disse que você não está aqui no ano passado, certo? Então, o que faz você decidir vir aqui pela primeira vez? Bem, eu fui convidada para falar. Obviamente, é um grande evento e atraica muitas pessoas boas. E eu manage a nossa pesquisa digital em consumidores no Euromonitor, globalmente. Então, é sempre interessante para mim, poder entrar em regiões e vir aqui, conversar com as pessoas, você sabe, em pessoa, e aprender mais sobre o e-commerce digital aqui. Ok, então, você estava falando em sua leitura, identificar as principais de comércio digital em Latinoamérica. Então, em algumas palavras, como você vai ver, como você vai identificar esse novo mercado, ou esses novos consumidores? Você sabe, eu acho que isso depende de uma pergunta específica de negócios. Mas você obviamente precisa entender os consumidores, se eles estão conectados, o que eles esperam dessa conexão, o que tipo de categorias eles querem gastar em online. E eu acho que isso começa com a fazer o seu trabalho e ter uma pesquisa de pesquisa para recuperar onde você vai. Ok, e então, a América Latina é nesse novo ramo, na jornada. Então, como você vê isso? Onde estamos exatamente? A América Latina está ainda no início da fase de comércio digital. Eu acho que uma das grandes coisas que você pode dizer onde o mercado está, é baseado em onde eles gastam, o que tipo de categorias. o passeio tende a ser o primeiro lugar que os consumidores começam a comprar online, e também em categorias de preços de preços, como consumidores, as aplianças, e isso é muito bem o que a América Latina está agora. Ok, então, você tem mais palavras, alguma conclusão que você quer dizer? Bem, eu acho que, da minha apresentação hoje, eu acho que algumas das primeiras aprendidas que eu estou levando do trabalho, é, obviamente, mobile é a maior importância aqui. Consumidores vão online para gastar tempo e dinheiro, mas a navegação simples é uma grande perda para eles. Então, Michele, muito obrigada por seu tempo, por estar aqui conosco, ok? Ok?